E aí pessoal, eu sou o G-Serk, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse eu estarei mostrando como você pode descobrir se seu computador tem vírus e como você pode estar removendo. Beleza? Então vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir com o vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem o like, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal, beleza? E caso você não esteja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui e não perder nada, beleza? Bom, então vamos para o vídeo aqui. Vocês irão acessar o link que eu estarei deixando na descrição do vídeo, tá? Em seguida, você irá clicar nesse botão aqui verde para estar fazendo o download do programa que a gente irá utilizar. Aí vai pedir para você escolher um local onde você deseja baixar o setup. Eu estarei colocando ali na área de trabalho, tá? Estarei colocando ali na área de trabalho para estar fazendo o download. Vamos esperar que o processo seja feito aqui. Aqui no cantinho inferior esquerdo. Abaixando ali os arquivos de pado, tá? Lembrando que esse programa é portátil, tá? Ele não faz instalação. Você utiliza sem precisar instalar nada. Bom, aqui foi feito aqui o download. Agora vamos estar descompactando os arquivos, tá? Você vai clicar com o botão direito, selecionar primeiramente, clicar com o botão direito e escolher extrair para estar descompactando o arquivo, beleza? Vamos esperar que o processo termine aí. Prontinho, esse arquivo aqui você pode estar removendo, não será mais utilizado. E aqui está a pasta descompactada. Você vai estar dando dois cliques para abri-la. Beleza. Bom, aqui agora na pasta aberta, você vai estar abrindo essa pasta aqui do Explorador de Arquivos. E aqui está o programa que a gente vai utilizar. Você clique com o botão direito e execute com o administrador, beleza? Aqui você pode renomear essa pasta, tá? Vou deixar aqui o nome do programa para ficar mais organizadinho aí. E agora é só esperar que o programa abra. Tranquilo? Prontinho aqui, essa é a interface desse aplicativo. Vamos colocar, vamos estar colocando em português. Abaixo de aqui em settings. Depois escolher o idioma que você desejar. Estarei colocando aqui em português. E depois estarei clicando aqui para verificar rapidamente, tá? Fechei a caixinha marcada Verificação Rápida. E estarei clicando no botão verde ali para iniciar o processo de verificação e buscas que o programa irá fazer no seu sistema, tá? Em todos os arquivos aí do seu computador. Para descobrir se tem mawares, tá? Se tem vírus, arquivos infectados, programas ou arquivos suspeitos, beleza? Já encontrou o primeiro, nesse caso aqui é o ativador. Bom pessoal, esse processo vai demorar um tempo, tá? Você deixe o computador ligado até ele terminar, tá? Porque ele irá fazer uma análise, uma busca em todos os arquivos. Por isso que irá demorar horas aí, talvez dias, fazendo esse processo de análise, beleza? Bom, depois de terminar, aqui estão os arquivos que ele encontrou. O primeiro aqui é o ativador, então você vai desmarcar, tá? É o ativador do programa. E os demais são arquivos maliciosos que o mesmo aí identificou, ele encontrou no seu computador, no seu sistema, beleza? Então você vai estar deixando marcado e depois clicar em Reparar Ameaças. Bom, lembrando que se você tiver o seu navegador aberto, ele irá solicitar que você o feche, beleza? Então, como você viu ali, ele identificou que o meu Chrome estava aberto e automaticamente ele fechou. Depois disso, você torna a desmarcar o ativador e deixe as outras opções marcadas e clique em Reparar Ameaças, tá? E ele irá fazer a exclusão e o reparo de todos os arquivos e vírus encontrados, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero ter ajudado aí como mais esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Bom, qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Tchau, tchau!